Se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo, tá? E aproveita, inclusive, para se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações, para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ficar sabendo. E se você segue o nosso canal há bastante tempo, muito obrigado aí pela audiência, tá ok? E o vídeo de hoje é justamente sobre uma pesquisa de público que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Mas antes, deixa eu comentar aí sobre quem eu sou, né? Caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu já trabalho com desenho há mais de 10 anos. Eu também sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, fundador do desenho online.com, onde eu posto uma série de dicas e notícias relacionadas ao mundo do desenho, tá? Inclusive, aí, tem um curso de desenho online no nosso site, tá ok? Também eu sou aí autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, tá? Se você tiver interessado, é só acessar o link aqui da descrição do vídeo, que tem uma série aí de links, né? Mas um dos links é da nossa loja, a loja desenho online.com, que você pode estar comprando esse livro, tá ok? E vale destacar o seguinte também, eu sou vlogger, por isso que eu tô aqui sempre nesse canal, tá ok? Bom, então vamos falar aí sobre essa pesquisa de público. O objetivo dela é justamente estar coletando algumas informações aí para a gente estar dando sequência no nosso trabalho, porque são informações que ajudam não só a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho, tá? Até, inclusive, muitos projetos que eu tenho colocado recentemente foi fruto aí de essas pesquisas que eu fiz anteriormente, inclusive em anos anteriores, tá? Então, o vídeo basicamente é esse, tá? Eu vou estar deixando o link aqui dessa pesquisa, tá? É só você acessar. Você não precisa colocar o seu nome, tá? É só uma pesquisa para a gente ter uma noção aí do que você gosta, né? Para a gente saber o que a gente vai colocar, então, no canal, tá ok? Então, basicamente, é isso. Eu conto com a sua participação nessa pesquisa, tá? E muito bacana aí se você puder participar, tá ok? Então, até mais e não se esqueça que dia 15 agora a gente vai ter uma super novidade aqui no nosso canal, tá ok? Então, até mais!